Em peso e ocupou todos os setores do estádio. O que a gente vê é um tema de muita festa, muito otimismo na arquibancada. Talvez até o reflexo desta noite tão agradável que nós temos hoje. Quem acompanhou as entrevistas dos últimos dias percebeu que os jogadores estão muito concentrados e com muita sede de vitória. Vamos ver se esse discurso se reflete em campo. Estamos no Cícero Pompeu de Toledo, o estádio do tricolor paulista, também conhecido como o tricolor do Morumbi. E o jogo já começou. Dudu colocou a bola na frente. E a defesa levou a melhor na jogada. A defesa conseguiu afastar. Dudu. Everton Felipe. Uma defesa escrava. Nicão. Nicão. Bom sopro para o companheiro. Ele é muito habilidoso, hein? Eu gostei. Olha aí, uma boa oportunidade. Pode sair o cruzamento. Chutão para frente. Robertson. Luciano. Toque pelo alto. Recebeu a bola sem marcação. Ele chegou por ali para limpar o lance. Eles já recuperaram a bola de novo. Robertson. E eles ligaram o contra-ataque. A medida de bola para frente. E a bola para frente. Metida de bola por cima. Rafinha saiu de trás para tentar resolver. Eder. Eder. Jogou na frente para ver o que dá. Everton Felipe. Chico. Robertson. Tentou o passe. Passe pelo alto. Apita o árbitro. Vem da primeira tapa. Pouso atrás. Fechadinho. E o Chute Chicago. Tag pelo equipe. Tota para o seguinte. Passe. 0 a 0. Vamos ver se eles conseguem brincar do significado. E começaram os 45 minutos finais. E a bola rola novamente. Com 0 a 0 ainda no placar. Nicão. 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 Chegou junto e conseguiu roubar a bola. Ele prefere recuar a bola. Perdeu o pico nela. Rafinha fez o lançamento para frente. E chutou para longe para arrumar a casa. Luciano. Essa aí foi falta. Agora é a vez do Caleri. Mandou a bola ali pela esquerda. Belo drible. Enganou a marcação. Fez o simples. Afastou o perigo. Aí ele pensou. Vou botar o cara para correr. Reinaldo. Vem pela esquerda. Reinaldo cruza. E acaba roubando a casa. A medida de bola pela direita. Mandou a bomba. Ele tira a bola de qualquer maneira dali. Jogou a bola lá para frente. Nicão. Vai mandar a bola direto para o ataque. Como perde chance esse time, Milton? Se estivesse um pouquinho mais inspirado, já estariam na frente do placar. A posição é boa. Meteu um pico nela lá para frente. Recebeu em boa posição. Ela jogou. Gol! É isso aí. Presente merecido para o time que não quis saber de segurar o empate. Lance para revermos muitas vezes. Foi um golaço. O Atlético Goianiense mexeu no placar. 1 a 0. Estavam merecendo o gol. Agora precisa diminuir só o placar. Rafinha. Alguém precisa avisar que está acabando o jogo. Dá para ficar perdendo bola boba assim lá na frente. goleiro bom é assim, na hora que é mais preciso, ele consegue ser ainda mais preciso. goleiro bom é assim, na hora que é mais preciso, ele consegue ser ainda mais preciso. goleiro bom é assim. goleiro bom é assim, na hora que é mais preciso, ele consegue ser ainda mais preciso. goleiro bom é assim. goleiro bom é assim, na hora que é mais preciso. goleiro bom é assim, na hora que é mais preciso.